Em alta com o Alex Ruivo, oferecimento, Aramis, o homem bem vestido em todos os momentos da sua vida, Tempermax, a marca do vidro temperado, Todeskine, coleção ser, sua casa tem que ser você. Gastronomia em alta. Estou dançando melhor que ao patino em perfume de mulher, hein? Gostaram? Não, né? Eu sei disso. Mas, muitas vezes, nós não precisamos ir para a Argentina para comer uma boa carne daquele país. E aqui em São Caetano tem Estação Parrilha. Recém-inaugurado, o restaurante vem fazendo muito sucesso e eu vim experimentar as famosas empanadas e também uma bela carne, tomando um bom vinho argentino. E claro que você é o meu convidado especial. Vem comigo. Que privilégio de São Caetano. Aliás, todo o ABC tem a Estação Parrilha e quem comanda a cozinha aqui é um argentino. Fazer o quê, né? Não tem como ser diferente. Afinal de contas, eles são um dos melhores fazedores de carnes. Aliás, os melhores fazedores de churrasco do mundo, é verdade? É verdade, amigo. O que faz o argentino acreditar e por que as pessoas admiram tanto também o processo de churrasco do argentino? São nossas carnes, o procedimento, o corte. A gente dedica quase toda a nossa vida a comer carne. O churrasco faz parte do dia a dia do argentino, né? Aqui como é o arroz e feijão para vocês, a carne para nós. Não pode faltar no dia a dia. Sempre está conversando com o boi lá no pasto, não? Bater um papo, tratando com carinho. Mais na churrasqueira que não pasto, não? Mas a gente trata de dar o melhor para nossos clientes. Nós sabemos que durante muitos anos não é diferente. Agora, a Argentina sempre foi um dos maiores exportadores de carne do mundo. Ela domina esse mercado até os dias de hoje, né? Domina, sim, domina. A gente tem uma trajetória muito grande, não? Como você falou, muitos anos dedicado e volcado à carne. Então, torna a nós o número um por o momento, não? Olha, eu vim para comer a empanada. Diz que a empanada do homem é muito boa. Como vocês podem ver aí, ó. Você mandou para mim essa de cebola? Cebola com roquefort. Que gostosa, né? É gostosa. O queijo é argentino também. Para diferenciar. E quem faz é uma argentina também. É, eu falei para ele que estava tão boa a carne dele que vai ser parecendo o Uruguai. Fazer brincadeira com ele, ele fica bravo comigo aqui. É brincadeira. Mas os dois países são bons, né? É, são bons. Os dois, os dois. Não tem jeito, né? Mandam muito bem, né? Somos irmãos. Somos irmãos, tá certo. Olha, gente, essa empanada aí muito gostosa, contrasta muito bem com a massa. Essa com a, principalmente com a cebola, gostei demais. E uma pimentinha, um bom vinho, dá para dar uma, ter uma boa entrada, não é verdade, Ariel? Não, é verdade, sim. Essa empanada é tradicional da Argentina, né? Como é que surgiu a empanada, você sabe ou não? Não. Peguei você, né? Pegou, pegou. É coisa antiga já, né? É, já antiga. Quando você pisa em Buenos Aires, ele é porteio, inclusive. Quando você pisa em Buenos Aires, quando você está com aquela faminha, você para... E come uma empanada. Qualquer esquina você come uma empanada boa, né? Sim, tem, sempre tem. Há quantos anos no Brasil já? Doze. Doze anos? Doze. Não voltou mais? Voltei e voltei. É? Voltei para a Argentina, fiquei um ano e meio e voltei por aqui. É para o Brasil que eu quero. São as mulheres brasileiras que eu gosto. É, em realidade, não. Minha mulher é argentina, tá? Ah, é argentina? É argentina também, meus filhos também. Minha filha mais pequena é brasileira. Ah, é a única? A única, a terceira é brasileira. Ele apresentou para a gente esta carne que ele preparou com tanto carinho. Quanto? Oitocentos gramas de carne? Oitocentos gramas. É um corte especial, feito do bife de chorizo. Se chama baby beef. Dá para duas ou três pessoas. E tem guarnição, como você viu, farofa, birubiro. O arroz birubiro que cai muito bem, né? Cai, cai muito bem. Para preparar uma carne dessa, o procedimento... Bom, não é só esse tipo de parrilha para poder preparar, né? Mas é... É, esse é o típico argentino. Você tem uma inclinação de 15 centímetros atrás, desde na frente, que faz a gordura escorrer para não fazer tanta fumaça e não impregnar a carne com sabor a humo, né? Você acha muito estranho o nosso modo de preparar o churrasco aqui, ou não? É, na realidade, diferente. Ustedes usam mais espetos e a gente está mais acostumbrado a usar a grilha, né? Então, tem uma diferença grande. A gente usa o carbom quando está no ponto da brasa e vocês usam um pouco mais quando ele está antes de... Para preparar esta carne, nós precisamos ter uma parrilha mais profissional, uma churrasqueira mais profissional? É, sim. Senão não faz. Senão não faz. Você muda um pouco a qualidade. Então, compensa manter o estilo argentino mesmo. Gente, olha essa carne aí. A carne é maravilhosa. Ou maravilhoso. É, também. Maravilhosa pode ser. Pode ser. Maravilhosa. Maravilhosa. Vamos aproveitar para chamar o Felipe. Vem cá, Felipe. Tudo bem? Tudo bom, Alex. Conheci o Felipe lá na minha terra. Eu falei, ó, quando for para São Caetano, vou gravar o seu restaurante. Ele falou assim, Alex, você tem que ir lá no nosso restaurante. Estação Parrilha está arrebentando. Uma delícia. Realmente, o seu restaurante é muito bonito, hein? Bela arquitetura. Parabéns. Muito obrigado, Alex. Tenho a parceria com meus outros sócios aí. A gente conseguiu fazer um projeto bem legal. Quantos metros tem esse restaurante? A gente tem com os dois salões aqui de baixo e o de cima, aproximadamente uns 500 metros quadrados. Como é que surgiu a ideia de trazer a Estação Parrilha para São Caetano? A ideia, ela veio de nós três mesmo, né? É um restaurante já em São Bernardo e a gente acabou vindo para cá agora e com um novo conceito a gente acabou separando. E estamos começando aqui agora uma caminhada só nossa. Estamos começando, isso aqui parece um restaurante de 60 anos, a qualidade da carne do Ariel aqui é impressionante, hein? Escolheu bem, hein? Pena que é argentino, né? É, isso a gente não tem como escapar agora mais, né? Agora já está aí. Muito boa. Com bastante experiência ele tem. A casa tem só seis meses desde que inaugurou, mas já está com um padrão aí, acredito eu, de uma casa de muito tempo já. É, exatamente. Muito boa a qualidade da comida, mesmo os ingredientes que acompanham são sensacionais. A empanada, a carne, mas também tem um tal de doce de leite frito. É, mas você é? Como assim? É, doce, é uma barra de doce de leite. Como é que você prepara isso aí? A gente empana, passa por ovo, farinha, passa por farinha, panco também e depois frita. Aí serve com sorvete de creme, ele é uma delícia, né? Depois de um belo vinho, a bela carne. É, não tem como, é um carro-chefe. Essa vale a pena pedir. Não, vale a pena não. Olha lá, experimentando. Meu Deus do céu! Não precisam ficar com inveja e nem com vontade. Quando vierem para o ABC, venham conhecer a Estação Parrilha. Grande Ariel, muito gosto. Um prazer. Felipe. Obrigado, Alex, pela presença. Prazer, prazer por estar aqui com você. Um abraço para o seu avô, Luiz, a Maria Ângela. Isso. Para o Fernandinho, que é o grande culpado isso aí, né, seu tio? Exatamente. Amante de carne aí. Quando vem para cá, ele está presente, com certeza. Come esse bife que eu comi em três sozinho. Sozinho. É brincadeira. Se você perdeu parte dessa entrevista, ou outras entrevistas, aliás, são diversas, do mundo da gastronomia, entre no nosso canal no YouTube, barra Programa em Alta com Alex Ruivo, e se delicie com os melhores sabores de São Paulo, ABC e do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. A minha dica é para você que é apaixonado por hambúrguer. Eu estou aqui na San Luis, que recentemente abriu suas portas na cidade de Sorocaba, da minha tão querida cidade de Sorocaba. Rafael Montoro é um dos responsáveis aqui por essa... Poderia falar que é um restaurante, né? Sim, um restaurante. Uma hamburgueria bem diferenciada, com todo o toque americano. E estamos aqui trazendo uma das melhores hambúrgueres de São Paulo, né, que é a melhor hamburgueria de São Paulo. Agora, impressionante a qualidade, o sucesso de público imediato que vocês estão tendo. Sim, sim. Graças a Deus a gente já atingiu um sucesso enorme aqui em Sorocaba, e vem dando muito certo porque o pessoal vem gostando bastante. Agora, o grande sucesso de tudo isso, né, Rafael? A gente sabe, claro, é a composição, mas o hambúrguer é que tem um toque... É o toque do chefe. O que nós temos aí? Exatamente, é toda a diferença. A nossa carne é composta por contrafilé, então é o que está todo o seu toque de diferente e faz ela ficar mais saborosa. Olha aí, você está vendo as imagens aí agora? Que coisa deliciosa. Muito. É maravilhoso. É diferente. Tem um segredo para o hambúrguer? Anos. Anos trabalhando em cima dele. É bom lembrá-los que isso aqui é uma referência à St. Louis de São Paulo. É a mesma casa, certo, que eles tiveram... Bom, conta um pouco dessa história para a gente. A St. Louis foi aberta há mais ou menos uns 10 anos atrás, em 2006, e vem conquistando vários prêmios de melhor hambúrguer de São Paulo, pelas suas carnes, pela sua apresentação, pelo jeito da casa, o estilo da casa de ser. E graças a Deus tem dado tudo certo. Estamos onde estamos hoje. Agora você fala um pouco da composição desse lanche, enquanto eu dou uma mordida aqui, tá bom? Certo. Tchan, tchan, tchan. Eu estou com fome, cara. Pelo amor de Deus. Vai falando. Fala dele para a gente aí. Esse daí é o Classic Burger. Ele é composto de um hambúrguer de 220 gramas, de contra filé. Alface, tomate, cebola grelhada e o nosso molho, que é o nosso molho de maionese verde, que é feito com salsinha. Esse é o nosso hambúrguer. Composição de 10 anos. Com água na boca. Gente. Fizou a boca, né? Olha. Tá cruz ainda? Pronto. O sanduíche tem que se lambuzar, né? Tem. Que maionese deliciosa. Maravilhosa, né? Esse é um dos diferenciais da Santiluís também. Seus tipos de maionezinhas. Posso falar? Simplesmente. Maravilhoso. Venha conhecer a Santiluís aqui na cidade de Jorocaba. Rafael, parabéns e sucesso. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Bom apetite. Com licença. Sabe como eu fiz pra chegar até aqui? Uma coisa é certa. Não foi fazendo pose de galã. A minha vida só começou a andar quando eu comecei a levar ela menos a sério. Larguei meu emprego e junto com meus amigos criei um dos maiores sucessos da internet. E hoje, o meu trabalho é fazer rir. Ainda bem porque com essa pose aí, eu não ia chegar em lugar nenhum. A Tempermax possui tecnologia de ponta com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente qualificados. Se posiciona hoje como a mais forte e mais estruturada empresa de vidros no Brasil. Produzindo vidros temperados e laminados. Aliando tecnologia, inovação e transformando suas ideias em soluções. Valorize seu patrimônio. Exija vidros Tempermax. A marca do vidro temperado. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Falar de hotel de Portugal é uma das coisas mais incríveis. E você sabe que a hospedagem faz toda a diferença em uma viagem. Não adianta analisar preço. É preciso conferir qual a opção mais adequada para suas férias. E em Portugal, com certeza, você encontrará hotéis capazes de satisfazer você e sua família. Seja nas grandes cidades ou em destinos mais pacados. Portugal conta com albergues com clima animado e jovem. Para quem busca custo baixo ou oportunidade de interagir com gente do mundo todo. Como o Lisbon Hostel, localizado no centro da capital portuguesa e com tudo o que você precisa para se sentir à vontade. Quem vai fazer uma viagem a dois ou em família, ou simplesmente prefere mais conforto e privacidade, também vai encontrar opções incríveis. No anterior, antigos monumentos podem se tornar a sua casa. Você vai ter o luxo de sobra nesses conventos e castelos medievais transformados em hotéis. Seja no litoral ou no continente, Portugal é o destino ideal com hotéis incríveis, prontos para receber você. Venha você também descobrir Portugal. A TAP tem ótimos preços e condições de pagamento para a sua viagem. Confira em flytap.com ou consulte seu agente de viagens. A Unidas Aluguel de Carros e Seminovos está há 10 anos no mercado de Sorocaba. Atendendo clientes de diversos segmentos, da pequena, média ou grande empresa, bem como agência de turismo e consumidor final. Temos todas as marcas e modelos de veículos em nossa frota, sendo eles carros do ano e com baixíssima quilometragem. Temos também a venda de veículos seminovos, com diversas facilidades de pagamento e garantia de até um ano, muito similar ao zero quilômetro. Convido você a passar na Unidas, conhecer nossos diferenciais e tomar um delicioso café. Até lá! Design em Alta No Design em Alta de hoje eu tenho o prazer de apresentar a engenheira civil, mestre em engenharia, a maior especialista em construção sustentável do Brasil. Que prazer receber, Lourdes Cristina Printes. Oi querida, mais uma vez. Mais uma vez, seja muito bem vinda. Quanto tempo que eu te entrevistei da última vez? Foi no Wikidesign, acho que dois anos. Muito mais, será? Dois anos. Nós falamos sobre um trabalho lindo que você produz no Brasil, que são as paredes sustentáveis através do usupor, né? Que já está aqui do seu lado, que é o EcoGrid. Que é um sucesso, né? Sempre. É um sucesso aqui no Brasil, um sucesso fora. Nós temos mais de 260, essa é a número 268, então mais de 260 residências, fora as outras obras em território nacional. Difundindo principalmente a construção sustentável, que esse é o objetivo principal. Dar qualidade e melhoria no produto final para o proprietário. E nós vamos aqui conversar com a Lourdes para saber se a obra sustentável, ela tem as mesmas condições de uma obra normal. Sim, ela deve ter. Um bom projeto sendo bem encaminhado, ele não fica mais caro, não deve ficar mais caro. A Lourdes fez um projeto que tem certificação internacional, aliás, é o primeiro com certificação internacional, que é uma casa em Campinas, que é que nós vamos conhecer agora. Um belíssimo projeto sustentável, praticamente 100%. Praticamente 100%. Nós conseguimos 81,5 pontos e altíssimo, um Lid for Homes Silver altíssimo, outorgado pelo USGBC, que é a mãe, digamos assim, da marca Lid, que é um processo de certificação ambiental presente em mais de 155 países. Vamos conhecer a casa de Campinas? Vamos, por favor, eu gostaria que você, por gentileza, vamos lá. Lourdes, para ter essa certificação internacional, o que é preciso ter nessa obra sustentável? Bom, ótima pergunta, porque esse é o ponto, porque você pode implementar vários procedimentos de sustentabilidade numa residência e necessariamente não ter uma certificação. Quando você tem uma certificação, toda a análise começa desde o início, desde o projeto. Então, você, e além de tudo, você tem uma assessoria, no caso desta residência, foi da Magran Associated, que é um escritório de assessoria na área de certificação dos Estados Unidos, que nos honrou, estando do nosso lado. Um auditor profissional, lead, lead writer aqui brasileiro, que é a Cristina Rana Choji. Este projeto da arquiteta Tereza Dávila, ela esteve aqui, aliás, esse cantinho aqui onde nós estamos, várias reuniões. E integrar todos os profissionais, então, este é o grande ponto, porque você analisa o projeto de arquitetura desde a sua raiz, desde o início. Então, você aconselha, é feito uma simulação energética, onde todo projeto, ele é colocado com todas as especificações técnicas, em um programa de computadores, né, que faz uma simulação energética, que simula os 365 anos do ano, os 365 dias do ano, o dia mais quente, o dia mais frio, como essa casa, ela vai agir. Aí, nós podemos, então, saber, nessa residência aqui, essa, que o sol faz este movimento, qual as partes que sofrerão a maior incidência solar e menor. E com isso, aconselhar, logicamente, tudo em conjunto com o proprietário e o arquiteto, olha, se de repente nós fizermos uma proteção maior para esta janela, uma outra para essa, a colocação de um brise e tudo mais, isto tudo em conjunto. Então, é uma apropriação de um conhecimento, todo mundo aprende. Isso que é gostoso, é a difusão, né, você difunde conhecimento. O projeto sustentável já começa com a avaliação do solo? Do terreno, avaliação das condições do terreno, da localização do... O que pode encontrar no terreno, por exemplo, normalmente vocês encontram? Poluentes orgânicos persistentes. Então, por exemplo, você pode, você não sabe o que está lá embaixo da terra, mas hoje a pergunta sempre é... Foi um cemitério? Ou também, né? Ou foi um lixão? Porque é pior, não é? Nem todos os empreendedores têm este cuidado de fazer essa análise de solo. Nós temos vários exemplos aqui em São Paulo. Boa, boa. Então, por exemplo, nós fazemos primeiro análise de radônio e fazemos análise de poluentes orgânicos persistentes. Você quer dizer, então, que na hora de você comprar um terreno num condomínio... Deveria. Deveria ter uma certificação de solo? Você deveria ter uma análise. Muitos compradores de algumas regiões aqui de São Paulo, que eu não vou dizer, se tivessem feito isso, não estariam enroscados com os terrenos da forma como estão até hoje. Aliás, Lourdes, é bom saber que o mundo está se atentando aos projetos sustentáveis, né? Na Europa, acho que isso aí já é muito difundido, e nos Estados Unidos, no Canadá também, que inclusive você teve recentemente, sendo homenageada pelo governo do Canadá, parabéns, né? Muito obrigada. Está ali o certificado, inclusive, que você ganhou, meus parabéns. Mas voltando para a obra, nós estamos falando de um projeto de quantos metros quadrados aí? Ele tem aproximadamente 450 metros quadrados e um terreno de 500 e pouco. Essa fachada, o que nós temos de sustentável nela? Aqui dá para ver com os olhos de sustentabilidade vários pontos. Por exemplo, toda essa parte aqui do Jardim Frontal é irrigada. É irrigada não com água, que vem do poder público, mas sim com a água de reuso. Certo. Todas as águas cinzas da casa, que são as provenientes já do uso, né? De chuveiros, de torneiras, da máquina da lavanderia, e mais as das chuvas, que são as pluviais, elas sofrem um tratamento passando através de um biodigestor e vão para uma wetland, projeto de uma bióloga, a Isabel Figueiredo, e toda essa implantação do engenheiro agrônomo José Américo. Me fale uma coisa, o que vocês fizeram aí no fundo da casa? Então, aqui para nós é a parte mais importante da casa, onde tudo acontece. Então, rapidamente, todas as águas das chuvas, mesmo as que caem nas varandas, todas elas são conduzidas para a parte aqui da direita da residência, são conduzidas para um biodigestor junto com as águas cinzas, tá? E daqui elas convergem para uma wetland. Desculpa, o que seria água cinza? As águas cinzas são aquelas águas que você recebeu da concessionária e já passaram pela pia quando você lavou a mão, escovou um dente, lavou o rosto, tomou um banho, ou aquela que foi na máquina de lavar roupa. Também é água cinza aquela que vem da cozinha. Da chuva, não. Da chuva, não. Essas são as águas pluviais. E as águas negras são as provenientes de vaso sanitário, tá? Então, nesse caso, as de vaso sanitário, nós não recolhemos. Nós recolhemos só as cinzas, tá? Todas, todas, tá? Ainda existe, assim, quando você fala assim, algo sustentável, parece que é uma cabana no meio do mato, assim, né? Ou algo assim, meio feio. Existe mesmo. Agora, a gente está vendo o projeto. A casa é bonita e dentro a gente está percebendo toda uma sofisticação na casa, mas eu duvido que esse piso, por exemplo, seja sustentável. Isso é, o que é? O que nós temos aí? É sustentável? É um porcelanato, da Porto Belo, que ele tem, na sua constituição, material reciclado, tá? Então, nessa sala, nesse ambiente aqui... Fala pra gente o que nós temos aí. Vamos lá. O proprietário que fez essa linda decoração... Ficou muito bonito. Lembra do que eu falei com aquela janela do brise? Ela está aqui. Tá. Ele poderia ter resolvido com a questão da cortina, um blackout atrás, inclusive o sol danifica o tecido e tudo mais, né? Aqui você tem um painel da Castellato, com média de 70%, 80% de material reciclado e lindo. O piso da Porto Belo, madeira que vem com o documento de origem florescada. Você não precisa ter o FSC, mas você precisa ter o documento de origem florestal. Cozinha. O que será que nós temos sustentável essa cozinha, hein? Aliás, aqui tem uma entrada de sol bem importante. Então, aqui, esse ambiente, cozinha, fica naquela parte lateral da residência que eu falei que pega o sol da manhã. Então, na orientação, as persianas, pra de manhã você proteger, né? E a eficiência energética, ela vem por uma série, um conjunto de atitudes que você toma dentro da residência. Uma delas, quem quer uma casa nova e constrói, quer colocar eletrodomésticos novos. Então, procure com a tecnologia inverter, que o nome já diz. Todo equipamento que tem um motor, na hora que o motor entra, aquele famoso barulho da geladeira, né? Ele dá um pico de tensão, que tá entrando o compressor. Nos equipamentos inverter... Não tem. Não tem. Tem, mas tem menos, menor amplitude. Então, um equipamento que não é inverter, ele vai dar um pico de tensão. No inverter, isso é um piquinho. Só procurar aqui, então... É um piquinho, tá? O nosso mercado tá cheio de equipamentos inverter, de várias marcas. Isso pra refrigerador. Refrigerador, tudo que for eletrodoméstico. Refrigerador, máquina de lavar, prato, máquina de lavar roupa, sistema de ar-condicionado, tudo que tenha motor. Então, se você puder procurar dentro do mercado brasileiro, os nossos fornecedores estão altamente capacitados pra isso, e as nossas maravilhosas marcas que temos aí, você já ajuda na sua conta. Essas empresas de planejados têm essa... As empresas de planejados... Aí, no caso, é uma marcenaria, né? Aí, no caso, foi uma marcenaria fantástica, a Omni, que eu disse que seguiu o projeto, executado em parceria com a arquitetura e o proprietário. E os eletrodomésticos foram definidos lá atrás para que o projeto de instalações elétricas fosse já definido com o pontinho atrás. Mas as empresas de planejados têm também? Também têm. Todas, todas, todas. Olha, gente, eu ficaria com ela aqui um programa inteiro. É um poço de conhecimentos lourdes. Eu só tenho que agradecer você. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, como você... Ela é uma defensora da causa sustentável no Brasil há muitos anos, né? Esse projeto da parede de usupor aí que a gente está mostrando, na realidade, ela já vem batalhando com isso há muitos anos e agora, graças a Deus, está tomando gosto no país, né? Mas é impressionante como isso é possível a gente fazer, transformar a nossa vida, dar um exemplo para os mais jovens e o melhor de tudo, com o mesmo custo, é uma questão de informação. Eu queria te agradecer muito, dizer que o programa está à disposição para que nós possamos mostrar outros projetos e dizer a você que agora vai construir, pense nesse, fale com o teu arquiteto, o seu arquiteto pode entrar em contato com a LCP Engenharia, que pode dar toda a consultoria, não só de solo no começo ali do projeto, mas em toda a obra para que o seu arquiteto faça com perfeição um projeto pelo menos com 80% de sustentabilidade. Até mais. Até mais, né? E a arquitetura brasileira está muito preparada para isso. Eu te agradeço a oportunidade. Você é uma linda! Te agradeço a oportunidade e espero que você consiga mostrar no seu programa muitos mais projetos residenciais. Agora eu já sei que é água cinza, água negra, água pluvial, agora eu já sei. Diz que é água da chuva. Verdade que é água da chuva também tem poluentes? Sem dúvida. Não pode abrir a boca lá em baixo. Ah, não? Lá precisa ser tratada. Esse exílio também é água da chuva e ficava assim... E infelizmente passa na camada atmosférica que está cheia de poluentes. Ah, gente, vamos ficar todo mundo louco. Mas tudo bem. Vamos agora fazer casas sustentáveis e viver uma vida mais feliz. Obrigado, linda. Muito obrigada. Essa foi a dica do Design Out de hoje. Voltamos semana que vem. Perdeu alguma coisa? Não tem problema. Youtube barra Alex Ruivo. E estamos juntos sempre. Até mais. E estamos juntos. Em alta com Alex Ruivo Oferecimento Aramis, o homem bem vestido em todos os momentos da sua vida Tempermax, a marca do vidro temperado Tudeskine, coleção Ser, sua casa tem que ser você Tudeskine, coleção Ser, sua casa tem que ser você